Olá pessoal do blog Educação e Empreendedorismo. Tudo bem? Estamos aqui para mais um post e hoje eu vou falar sobre a educação depois do Google tem que mudar. Antigamente o professor era uma grande fonte de informação. Imagine no tempo que não se tinha acesso à televisão, à rádio quase, ou à internet, nem se falha, e o aluno chegava na escola. O professor era a grande fonte de saber. Ele tinha realmente um conhecimento para passar para os seus alunos que era algo valioso. Hoje, com todo esse acesso que o aluno tem à informação, ao Google e aos sites de busca e às informações do mundo inteiro, a educação tem que mudar. É importante que a gente entenda que se a gente quer ser um professor, um educador, um pai, uma mãe eficaz, que faça diferença na vida dos nossos alunos, a gente tem que oferecer para ele algo mais do que informação, algo mais do que o Google pode oferecer. Algo realmente voltado à formação, formação de valores, formação de princípios, de comportamentos que ele pode desenvolver para ter mais chance de sucesso na vida, como os comportamentos empreendedores, saber estabelecer metas, ser persistente, buscar informações e saber gerenciar essas informações, exigir qualidade em tudo que faz. Esse tipo de formação ele não consegue sozinho pelo Google. Terá um pouquinho mais de dificuldade de se conseguir, embora tenhamos conteúdos excelentes no Google, no YouTube, em muitos outros, no Facebook, em muitos outros sites e programas. Outra coisa que a gente pode levar para ele é a possibilidade de uma formação também na área da inteligência emocional. Conhecer suas emoções, saber realmente administrar os seus sentimentos, entender o que sente, saber reagir nas situações mais difíceis, saber lidar com as pressões, saber lidar com pressões sociais, do tipo consumismo, do tipo assistir ou pertencer a determinado grupo, a determinada tribo, que de repente não é interessante, não é legal, uso de drogas e outras coisas que assolam a vida dos nossos jovens. Então, saber ter condições, ter estrutura emocional para lidar com situações desse tipo, também é um tipo de formação que sozinho no Google é mais difícil ele encontrar. Os números, as letras, as cores, as informações de biologia, de história, de geografia, de química, tabela periódica, física, fórmula, essas informações são bem mais fáceis de se conseguir via Google ou via computador, com acesso à internet. Então, não estou diminuindo essas informações, não estou desfazendo delas. Existem professores que têm metodologias incríveis e que se fazem insubstituíveis na aquisição desse conhecimento. Apenas estou dizendo que se a gente acertar as informações e as formações, por exemplo, comportamento emocional e outros, existem outros tipos de informações e formações que também agregam muito valor à vida de nosso aluno, a gente realmente vai ser um pai, uma mãe, um educador diferenciado, que tem realmente algo a acrescentar, algo a trazer de melhor na vida dos nossos alunos e dos nossos filhos. E vamos deixar cidadãos bem melhores para a nossa sociedade. Meu recado é esse, hoje bem sucinto, bem curtinho, mas acho que o recado foi passado. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, que você aprecie. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilhe com seus contatos e ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Se você tem interesse em palestras, treinamentos para escolas ou mesmo para empresas, estou à disposição. O meu e-mail é isa.minatel.com.br. Isa com S, ok? Um beijo a todos e até o próximo.